O que é isto? O que é isto? O meu raiz X Raiz X de quem? Meu Seu, o que tem? Sinto dores aqui no peito, mas para fazer raiz X Para daqui Sinto dores aqui, pontadas Como? Sinto pontadas aqui, mas quando fui fazer raiz X dizem que não tem nada Dizem que não tem nada? Sim Sabe por quê? É porque vocês que me assistem também aprendam isto Nenhum demônio pode aparecer no raiz X Demônios são espirituais Só o poder de Jesus para removê-los Quando eu orar por si, eu vou ficar acurado Não amanhã, hoje Não amanhã, hoje Não amanhã, hoje Então amanhã, hoje Não amanhã, hoje Não amanhã, hoje Com vocês que vocês a ver Quando eu orar por si, eu vou ficar acurado No amanhã, hoje Seis ouvido Não amanhã, hoje Música Música Esta livre, levanta Música Verifique onde foi, falece Música Música Já não dói Como? Já não dói Já não dói? Não Diga obrigada a Jesus Obrigada a Jesus E a partir de hoje A irmã ficará cheia do Espírito Santo Muito obrigada ao Pai E sentirá a aparência de Deus Muito obrigada a Jesus Estar livre Estar livre Seja livre Seja livre Tchau 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 Tchau